Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês diretamente do Japão com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 20 de setembro de 2024. Hoje a gente vai falar do que seria talvez um dos maiores recalls da história da indústria automobilística no Japão e está sendo super abafado pela imprensa, a gente vai trazer para vocês o recall de mais de um milhão de veículos da Daihatsu, então a gente vai trazer para vocês os detalhes em instantes, inclusive grande parte da nossa audiência que tem veículo no Japão tem Daihatsu, então o impacto aí provavelmente vai chegar até você, mas a gente vai falar para vocês logo na sequência. Também falaremos sobre a atividade sísmica que acontece na região do vulcão que a gente anunciou ontem, a gente teve um terremoto de 5.4 na mesma região em que o vulcão pode entrar em erupção, a gente vai trazer esses detalhes para vocês e também a novidade do dia, China e Japão podem voltar com o comércio marítimo, principalmente nos produtos marinhos japoneses, ou seja, a produção de Hokkaido que tinha sido bloqueada depois das águas contaminadas de Fukushima, pode ser que seja restabelecido, então já sabe, para ficar antenado sobre as principais informações que acontecem no Japão, clica no botãozinho do like aqui embaixo para o atualização do nosso trabalho, não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito ainda, ajuda o engajamento e também vocês receberem todos os dias o conteúdo para vocês. Então vamos lá, começando pela primeira informação, uma notícia que está sendo extremamente abafada pela mídia japonesa, mas os principais veículos de comunicação internacionais trouxeram a manchete. A Daihatsu faz o recall de oito dos seus principais modelos no Japão. A gente vai passar aqui para vocês a lista desses modelos e também os problemas que foram identificados nos veículos. Claro, depois de tantas fraudes de certificação de segurança, alguma coisa não estava certa nos veículos, uma hora ou outra o recall aconteceria. Então vamos à lista, vamos à lista que é extensa. A Daihatsu Motor, portanto, vai fazer o recall do Rocky Cast Tanto, que é bem conhecido, tanto, quase todo brasileiro aí que dirige carro pequeno no Japão sabe do que eu estou falando, que é Taft, Mira, Move Canvas, Mira e Tocot. Ou seja, praticamente aí todos os modelos de grande tiragem estão nesse momento com recall. Pois é, a gente vê aí qual que é o problema exatamente, eu passo aqui para vocês agora. A gente tem no interior do veículo, no banco do motorista, a gente tem aí justamente que existem parafusos soltos e que podem fazer com que o banco se solte. Isso, numa eventual colisão, pode ser fatal. Então, é uma notícia gravíssima. Isso afeta, inclusive, os dois bancos dianteiros. Não somente o do lado do motorista, como eu iniciei falando. Isso é grave, bem grave, porque a gente teve diversos acidentes, cientemente, envolvendo os carros da Daihatsu. E em nenhum momento se falou que esses parafusos estavam mal encaixados ou que estavam soltos. Pois é. Fraudes, certificações de segurança. É isso que eu falo para vocês. Tem gente que fala, não, não taga nada, isso é o de menos, não tem nenhum problema nos veículos. Isso é só uma burocracia a mais do Japão. Não é, não. Está mais do que provado que isso não é só uma burocracia a mais. Isso é um grande problema e o escândalo está feito. Se você for proprietário, então, de um desses veículos, entre em contato com o concessionário da Daihatsu para poder fazer o processo de recall, colocar o parafuso correto, apertar os parafusos, tem que apertar, porque esses modelos estão com problemas e teve gente que morreu por causa disso. Então, alerta está dado com relação a isso. A gente vai passar mais notícias sobre a erupção vulcânica e também sobre o terremoto que aconteceu na região. Mas antes, recado rápido aqui. Promoção urgente que vem acontecendo da Qatar últimos dias. A Qatar prorrogou a promoção de 199 mil ienes das passagens aéreas saindo do Brasil para o Japão com apenas uma conexão em Doha, São Paulo, Doha, Narita e a volta Narita-Doha-São Paulo por 199 mil ienes. Não percam essa oportunidade para viajar em fevereiro e também algumas oportunidades no final de janeiro. Essas oportunidades são limitadas. Então, para entrar em contato e ter acesso a elas, manda mensagem de 119 30 30 01 01. Se você mora no Brasil, se mora no Japão, coloca mais 55 na frente. Manda mensagem de WhatsApp, vai ter promoção disponível nas datas selecionadas. Se você tiver flexibilidade, pode ter certeza que isso vai te beneficiar. Então, vamos voltar agora para falar sobre a notícia que a gente começou falando ontem, mas é importante para hoje também. A região que tem impacto de uma eventual erupção vulcânica submarina, teve um terremoto próximo de magnitude 5.4. Pois é, realmente é uma situação que vem chamando a atenção essa região do Pacífico mais afastada, essa aqui especificamente adjacente à parte do mar de Ioto. Então, a ilha de Ioto adjacente a essa parte. Então, realmente é uma questão que chama a atenção. Erupção vulcânica submarina pode acontecer sim. Essa é a informação que a gente vem recebendo da Agência Meteorológica do Japão. Portanto, cuidado aí, porque os alertas podem vir, mas a distância dessa região de vulcões para a ilha principal é bem grande. Por esse motivo, mesmo que haja uma erupção de grandes proporções e haja também o alerta de tsunami, não vai chegar na costa do Japão em grande intensidade. Então, essa informação, já estou adiantando para vocês, se receberem alerta de tsunami, se receberem alerta de erupção vulcânica, é por causa disso e não tem que se preocupar tanto, porque teria que ser algo de magnitude extremamente alta para provocar realmente um tsunami de grandes proporções na costa do Japão. Então, essas são as informações preliminares a respeito desse assunto. Mais detalhes sobre a exportação de pescado do Japão para a China, que vai ser retomada finalmente. Depois da grande polêmica envolvendo os dois países, principalmente o Japão, que despejou as águas contaminadas da usina nuclear de Fukushima, ou as águas tratadas no Oceano Pacífico, a China cortou as relações na parte de importação marítima, ou seja, dos produtos marinhos, principalmente dos pescados japoneses. E a Rússia acompanhou a medida e também tomou a mesma decisão semanas depois. Agora, a China dá um passo para trás, começa a aceitar novamente os pescados japoneses. Essa é uma notícia muito boa para a economia da região mais de Hokkaido, ao norte do Japão, e, principalmente, para amenizar as tensões entre os dois países. Apesar de que os Estados Unidos, o Japão, estejam de um lado do ponto de vista militar e a China outro, o Japão e a China são aliados do ponto de vista de comércio exterior. E, por esse motivo, a relação estremecida entre os países é prejudicial para ambos os lados. Então, essa é a mudança que vem acontecendo e, portanto, é, sim, interpretado como uma boa notícia. O que não é tão bom assim, dia 22, ou seja, depois de amanhã, a gente deve ter fortes chuvas causadas, adivinha por quê? Por um desvio de um tufão que estava na China e está voltando para o Japão. Pois é. Como vocês podem ver aqui, através das imagens, o tufão que estava na China está se deslocando de volta para o Japão e vai atingir a Coreia do Sul e, logo na sequência, o Japão, no dia 22, causando fortes tempestades na região de Tóquio, Aomori, Sendai, e um pouco mais na região central. Pois é. tufões são imprevisíveis de fato e isso está acontecendo. Então, portanto, todas as regiões centro-norte do Japão fiquem atentos porque teremos fortes ventos e tempestades de grande intensidade daqui a dois dias. E mais informações do Banco do Japão. O EDA, ele decide manter a taxa inalterada. Pois é. De acordo com os especialistas, principalmente acompanhando a taxa de juros do Japão, era esperado um aumento percentual de 0,25, 0,5 pontos. Mas, apesar de toda a especulação, não aconteceu. Então, mudou a taxa nos Estados Unidos, que caiu, mudou a taxa no Brasil, a SELIC que subiu e era esperado que a taxa do Japão subisse e, adivinha, permaneceu inalterada. O mercado acordou com uma certa ressaca o Iene teve uma pequena desvalorização, assim como a Bolsa teve uma pequena queda. Portanto, a expectativa continua na questão de que as taxas de juros no Japão vão subir, mas agora não se sabe quando. Então, a queda nas primeiras horas foi muito forte na Bolsa de Valores e acabou se recuperando até o final do dia. então, é um sinal do Banco do Japão que, evidentemente, a gente tem que acompanhar de perto e você fala, ah, mas o que eu tenho a ver com a taxa de juros? Quanto mais alto, se você tem casa própria no Japão, paga o financiamento, seu financiamento prevê taxa variável, você vai pagar esse valor da diferença das taxas na medida que a taxa de juros foi subindo. Então, esse é um dos impactos. Mas tem muitos outros, como o crédito que fica mais caro, fica mais difícil de conseguir, precisa de mais renda, mais requisitos. Então, tem muitas implicações para você e de uma forma geral para quem mora no Japão. E, atualizações sobre o caso do Jinkansen. Apesar de tudo, como dito anteriormente, não aconteceu nada grave, mas, existe uma tensão muito grande por trás disso, porque, o quão confiável, de fato, são esses sistemas? O quão confiável, então, são as conexões que envolvem os trens, os vagões, nas principais locomotivas do Japão. Essa é a investigação que acontece neste momento. Então, muitas informações estão sendo averiguadas por conta desse incidente, o deslocamento da locomotiva e, consequentemente, os trens que acabaram se desprendendo um do outro geram uma preocupação e, além de muitos atrasos que aconteceram ontem, a gente teve sete horas de interrupção praticamente do serviço de trem-bala e, obviamente, isso prejudicou muito o transporte no Japão. E, mais detalhes aqui sobre um objeto suspeito que foi deixado no banheiro feminino de um prédio. O departamento de especialidade e antibomba em Fukuoka foi acionado, né, então, aconteceu um incidente bastante incomum no Japão. O prédio e as dependências foram evacuadas para que, obviamente, pudesse aí a equipe do esquadrão antibomba entrasse para avaliar o que havia acontecido. E, depois, obviamente, né, de que foi feita uma denúncia anônima, uma potencial bomba que estava, então, no interior do banheiro feminino, as avaliações aconteceram e, depois da investigação, a princípio, não se tratava de explosivos. Porém, essa informação ainda não foi confirmada oficialmente, né, então, os detalhes que a gente vai acompanhando aí dia após dia, as notícias que vão sendo trazidas para vocês. Lembre-se a todos também que estão no Japão, o iPhone 16 está disponível para venda, agora acabou a pré-venda, você pode ir em uma loja da Apple e também comprar, lembrando que a gente não está sendo patrocinado pela Apple, mas é apenas uma notificação para você que gosta de tecnologia e lembre-se para vocês que procuram empregos no Japão, a gente tem oportunidades para vocês que confiam no nosso trabalho, vocês que são descendentes japoneses até a terceira geração, mandem mensagem no WhatsApp dd19303010101. Não perca essas oportunidades, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje, até o vídeo de amanhã, todos os dias atualizações que acontecem no Japão.